Você quer jogar o melhor jogo de futebol da atualidade? São basicamente 15 mil faces licenciadas, 800 estádios, mais de 200 técnicos para o modo carreira e simplesmente 20 narradores brasileiros licenciados. O que você quer desfrutar de tudo isso que eu acabei de falar pra vocês aqui na descrição eu estarei disponibilizando o link do Option File pra você que joga nos consoles ou da mais nova versão do patch do Gogs pra você que joga no PC. E eu vou te falar a real, meu amigo, ela tá completassa, hein, cara? Então confere aí através de algum dos links que eu disponibilizei pra vocês aqui abaixo e me agradece depois. Fale, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje, meu amigo, temos um assunto aqui muito interessante pra falar pra vocês sobre Brasileirão e IEFC 25, tá, cara? Qual será a situação dos times brasileiros no IEFC 25? Porque, meu amigo, aconteceu algo essa semana que eu vou passar pra vocês aqui nesse vídeo que é claro, já confirma, já deixa claro a presença ou não, a situação dessas equipes e uma treta gigante que parece não ter fim entre IE Esportes e jogadores do futebol brasileiro. Lembrando, fica ligado até o final do vídeo que com certeza você vai curtir e vai entender melhor tudo que tá acontecendo entre IE e esses jogadores. Não se esqueça de deixar o seu like, cara, clica no gostei que vale muito a pena, ajuda demais a divulgação do canal e também se inscreve aqui porque eu estou trazendo a cobertura completa do lançamento de todos esses novos jogos de futebol e futebol, IEFC, UFL, você vai acompanhar tudo aqui, então não perde tempo, se inscreve aqui abaixo que vale muito a pena, você com certeza não vai se arrepender. E vamos lá porque, como vocês sabem, não é de hoje. A IE Esportes tem basicamente uma guerra travada com os jogadores do futebol brasileiro. Sempre tivemos a presença das equipes brasileiras no jogo da IE Esportes, que era anteriormente conhecido como FIFA, desde sempre, né, cara? Só que, infelizmente, a partir da versão 2015, isso tudo começou a mudar. Magicamente, ninguém entendeu nada, os times brasileiros foram confirmados de fora da versão do até então FIFA 15. Ninguém entendeu o porquê se deu isso, né, rapaziada? Mas sempre todo mundo já entendeu, todo mundo já sempre soube da Lei Pelé, que é, sim, uma lei que só tem presente no Brasil, onde cada jogador tem que liberar a sua presença dentro do jogo e a empresa de futebol que queira contar com todos os jogadores do futebol brasileiro tem que negociar individualmente com cada um deles. Enquanto países da Europa tem o FIFA Pro, que só da empresa ter acesso à presença da liga já consegue acesso a todos os jogadores do torneio. Mas, infelizmente, até nisso o Brasil tem esse retrocesso. E isso já acaba afastando ainda mais as empresas de games no geral de conseguir trazer a presença de todos os jogadores, de 100% dos jogadores do futebol brasileiro licenciados. Até a Konami, que tem a licença do futebol brasileiro e tem essa parceria com a CBF desde 2017, sofre com isso. Tem muitos times que ainda assim estão genéricos até hoje. Só que a IE Esportes acaba sofrendo um pouco mais quanto a isso, porque muitos jogadores costumam processar a IE Esportes por presença em versões muito antigas ao jogo. Tem jogador que processa até por ter aparecido no FIFA 9, no FIFA 10 e até hoje estão ganhando. Já que até hoje, sempre que essas ações são movidas contra a IE Esportes, a IE Esportes não ganhou nem sequer uma, um processo, né rapaziada. Então a IE Esportes tem tido um grande prejuízo quanto a isso, que foi o que fez eles desistirem oficialmente e completamente de qualquer tentativa de trazer o futebol brasileiro dentro do jogo. E acontece que essa semana tivemos novos episódios quanto a isso, já que viralizou na internet que jogadores do São Paulo, como o Rafinha e o Caleri, moveram ações para a FIFA, processando a IE Esportes por ações indevidas de aparições no game. O Rafinha pedindo 245 mil de quando jogava no Olimpiakos, a IE Esportes teria utilizado a imagem dele. E o Caleri pedindo 35 mil para a IE Esportes por utilização indevida da sua imagem. E é claro que isso não é novidade, desde sempre muitos jogadores do futebol brasileiro moveram ações contra a IE Esportes por aparição indevida de suas imagens. A lista é imensa, eu poderia ficar aqui até amanhã mencionando cada um deles para vocês. O Marco, para vocês terem ideia, o ex-goleiro do Palmeiras, teve até prejuízo, como vocês estão vendo nesse tweet do Rodrigo falando. O Marco simplesmente gastou 30 mil com advogados e ganhou 39 mil, ou seja, o cara teve um prejuízo de 30 mil praticamente, mas só para ganhar o processo. E isso realmente dando um prejuízo para a IE Esportes e um prejuízo para si próprio, né cara? Que é o que faz a IE Esportes continuar hesitando em qualquer possibilidade de trazer os jogadores brasileiros dentro do jogo. E tem esse tweet também do Matheus Gamer, que eu achei muito interessante, que eu vou ler com vocês, porque eles dão um pouquinho melhor como funciona todos esses pontos e o porquê da IE Esportes nunca conseguir ter êxito nessas ações judiciais que são movidas pelos próprios jogadores contra a empresa canadense. E ele falou que estava revisando o TJSP e os sindicatos dos jogadores de Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina entraram com ações contra a IE Esportes, o sindicato de todos os atletas, rapaziada. E clubes como Atlético Mineiro, Cruzeiro Figueirense e Cristiúma cederam os direitos à IE, além de um contrato individual com mais de 400 jogadores de 20 clubes por dois anos. Então vocês imaginam, se as próprias equipes cederam o direito de imagem dos seus jogadores, qual seria o problema, Manoelba? Acontece que na resposta ele prosseguiu. Abre aspas. Porém, os advogados alegaram que muitos desses contratos não foram nem sequer renovados para as próximas edições, e por isso não aceitaram a argumentação da IE. A lista FIFA Pro não é uma opção factível para deter os direitos dos jogadores, já que necessita de contrato individual com cada um deles. E é isso alegado por todos os advogados, talvez tenha sido uma brecha que a própria IE Esportes deixou no contrato, já que eles estão perdendo todas essas ações judiciais. Realmente faltou um pouco de responsabilidade a IE Esportes em firmar esses contratos, e muitos jogadores estão se beneficiando quanto a isso, não perdendo a oportunidade de processar a IE Esportes, e basicamente tendo praticamente 90% de chances de vencerem o processo, já que a IE Esportes deixou essas brechas em abertos em todos os contratos. E é uma treta que dura mais de 10 anos e tem ganhado novos capítulos mensalmente. Infelizmente, todos os jogadores que estão tendo essa oportunidade, que tiveram ou apareceram em algum momento, em qualquer FIFA que seja, estão movendo ações judiciais contra a IE Esportes. E a lista é grande, meu amigo, eu diria para vocês que mais de 500 jogadores que passou por algum momento pelo futebol brasileiro e esteve presente no FIFA, processou a IE Esportes. E depois de falar tudo isso, eu não preciso nem explicar para vocês o porquê que a ausência das equipes brasileiras no IE FC 25 está praticamente certa. Não há chance nenhuma de termos os times brasileiros no IE FC 25, nem tão cedo presente no jogo da IE Esportes, já que ações como essas continuam sendo movidas contra a empresa canadense, que é o que distancia cada vez mais ela de um possível acerto futuro com as equipes brasileiras. É claro que teremos equipes brasileiras pelo direito que eles têm com a Comebol, que aí dá o direito de utilizar essas equipes que pelo menos disputam os torneios sul-americanos, como Libertadores e Copa Sul-Americana. Mas terá a presença das equipes com seus escudos e os informes licenciados. Só que a presença dos jogadores, meu amigo, está praticamente certa de não ter. Todos os jogadores continuarão genéricos da mesma forma que temos atualmente no IE FC 24, da mesma forma que também tivemos nos últimos anos. Infelizmente, são coisas que acontecem só no Brasil, né, cara? Mesmo que outros países não dê o direito do Fifi Pro, só apenas jogadores que passaram pelo futebol brasileiro que fazem coisas como essa. Que, infelizmente, nós, como fãs de jogos de futebol, acabamos nos sentindo prejudicados, já que, infelizmente, possivelmente nunca mais teremos a presença da nossa liga presente no maior jogo de futebol que temos atualmente, que é o IE FC, né, rapaziada? Infelizmente, são coisas que acontecem e só nos resta meio que ter acesso a outros meios e outras possibilidades de termos os times brasileiros presentes no jogo, já que, por meios legais, infelizmente, possivelmente, isso nunca volte a acontecer, tá, rapaziada? Então, basicamente, é isso. Infelizmente, a ausência dos jogadores brasileiros no IE FC 25 é dada como certa. E eu diria pra vocês que no 26, no 27, no 28 também. E, infelizmente, nem tão cedo temos previsão de se estar mudando. Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo bem completado de toda a treta que está acontecendo entre as equipes brasileiras, entre os próprios jogadores que passaram pelo futebol brasileiro e entre a IE Sports. Deixa aqui nos comentários o que você pensa de tudo isso. Você acha que os jogadores estão certos por estarem processando a IE Sports? Você acha que a IE Sports, assim como eu também, eu creio, que faltou um pouco de responsabilidade em firmar esses contratos no passado e até hoje estão colhendo os frutos por conta disso, né, cara? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá, rapaziada? Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima e falou!